Nós estamos com o Marco Cirilo, que acabou de apresentar o espetáculo aqui no César Cava. Marco, você veio aqui duas vezes, durante a pandemia, né? Primeira vez durante a pandemia você se apresentou ali no IPC Drive-in, num espetáculo diferente, né? Com um negócio frio, você no palco, com o pessoal no público, né? Aplausos na buzina. Você voltou depois lá no Matarazzo, também durante a pandemia, com aquele espaçamento entre os bancos, todo mundo de máscara, e hoje retomando a vida normal, né? Como é que é isso? Essa volta, Prudente. Poder voltar a trabalhar é maravilhoso. A gente que ama, que faz, tá no palco pra gente, faz sentido na nossa vida, de verdade. Eu não me invejo, consigo viver fazendo outra coisa. Então, e o povo de Prudente, o público daqui é muito quente, é muito caloroso, a galera que quepa aqui, vai ser uma delícia fazer show daqui. Eu que venho o show, fazer no teatro deles, é a terceira vez, a terceira, quarta vez. Mas agora, eu vim fazer show daqui no Prudente, desde, acho que, 2003. Todos os bares que eu fiz, fechou. Estação, tinha um de frente com o parque lá também, tinha vários, vários parques, vários shows que eu fiz aqui, alguns. E agora, poder estar no teatro, é pra gente, é impressionante. É a gente voltando pra casa, né? Como o estandar fala. Então, assim, é uma galera que eu amo vir fazer show daqui. Por isso que hoje eu preciso gravar o Barretão aqui. Porque eu acho que eu, o Bebyssa Prudente, por tantos anos, da gente ter essa parceria. Tem gente que vem até hoje, né? Que vem e fala, cara, tô indo de novo no seu show. E eu me sinto muito agradecido. Por isso que eu amo essa cidade. Eu só moro aqui porque eu não tenho dinheiro. Não moro aqui. Prudente tem muito essa sua cara, né? Do sertanejo, do chapéu, do boteco. Que é a guarda verdadeira, né? Quero conhecer, inclusive, a expo de você por aqui. Não consegui vir ainda, mas eu quero muito. Deixa um recado pra essa galera que veio te ver essa noite. Meu povo apaixonado, presidente Prudente. Obrigado, Bernardo. É todo mundo que vem do teatro hoje aqui, participando da nossa gravação do Barretão. E já quero deixar anunciado, viu, Guilherme? Que eu quero voltar aqui ainda esse ano pra fazer o meu show verdadeiro, da turnê desse ano. Todo ano a gente troca de show, né? E esse show desse ano eu não trouxe aqui ainda. Eu só fiz no Barretão. Então eu quero voltar e trazer o show. É por isso que eu bebo na moça. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Valeu.